Vem, vem brincar, Irica Vem, vem brincar comigo, vamos transformar Um, dois, três e... Irica, Irica Irica, Irica, pula, estica, vamos até lá No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto nesse mundo de aventura, fruto e felizes! As Aventuras de Lili e Cacoala Em busca do sonho perdido Ai, que lua mais linda Lilica, Lilica, olha, olha Ah, bexiga, Lilica, a lua, o sonho, sozinho Ah, e agora? Oi, bexiga, lua, sonho, sozinho? E agora? Vamos falar com a Joana Oi, meninas, por que a pressa? O sonho tá sozinho, não pode Calma, falem devagar Um sonho roxo, Joana, ele tá sozinho no céu Ele fugiu e tá em perigo, Joana O que pode ter acontecido, Joana? Vamos ver se tem alguma coisa na mala para ajudar a gente? É hora, é hora, é hora Malinha, abre agora Vamos ver Vai logo, Joana Calma, calma, coala Pronto O que é isso? É uma rede, acho que pode ajudar vocês E longe, e longe, lá longe Sonho na mente, só sente livremente É preciso ficar pertinho E ouvir atentamente O que ele tem em mente, Joana? Xiii! Eu também não sei, não Vocês precisam descobrir Vamos descobrir, Lilica, vamos Oh, Zepe! Ripelica, Zepe! Vamos atrás desse sonho, Zepe! Tá longe, muito longe Temos que ir lá, Zepe, lá longe O Zepe tá muito cansado Oh, fica tranquilo, amigão Já sei! Vamos pegar o balão emprestado Isso! Guida! Guida! Precisamos da sua ajuda O sonho, Guida! Olha lá no céu Ele tá precisando de ajuda Guida, calma Calma, Guida Você pode emprestar o balão pra gente? Vai! Vai! Rápido! Pira! Vem! Vem, Vem! Ai, ai, ai! Tééééé! Tééééé! Obrigada, Guida! Uaaaau! Que lindeza Como a lua pode ser tão linda assim, não dá Aff! Lilica! Lilica! Olhar danado Vamos pegar o danado Opa! O sonho Vamos! Preparar Vem cá, seu sonho! Vem! Isso! Pegamos! A luz dele apagou. Não, não, não! Não faz isso, não! Ai, ai, ai! Não, 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 não! Ai, ai, e agora? Esse sonho não quer nada com a gente! Eu tava pensando... A Joana falou que a gente precisa escutar o sonho, né? Mas como a gente vai escutar um sonho que foge da gente? Eu já sei! Vamos chamar o sonho. É preciso ficar pertinho e ouvir atentamente. Sonho. Amigo, a gente queria te ouvir um pouquinho. Vem, sonho lindo e cheiroso. Vem! 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 A gente promete que não vai te prender. Pode vir, lindão! Pode vir! Não vamos te prender, não! O que será que ele tá sonhando, Lilica? Eu quero visitar a lua. Lá longe. Bem longe. Subir lá no alto. Bem alto. Sonho tem que ser livre. Livre de felicidade! Tem sonho que voa. Vai pro céu ver a lua. A gente tenta pegar. Mas ele escapa no ar. Ah! O sonho é livre. Quem quer prender, leva um drible. Vem, vai embora. A qualquer hora. A qualquer hora. Vou, vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar. Que eu vou voar. Eu vou voar. Já para o céu ver de perto o luar. Vou golpear entre as estrelas. Descer devagarinho pra acordar na minha cama. Pra acordar bem de mancinho. Bem de mancinho. Vou, vou sonhar, vou sonhar. Vou sonhar que eu vou sonhar. Vou sonhar, vou sonhar. Vou sonhar que eu vou sonhar. Vou sonhar, vou sonhar. Vou sonhar que eu vou sonhar. Meu amigo sumiu. Aqui! Vem! Ué, cadê? Juhu! Lillipet! Juhu! Não sei não, Lilica. Isso não tá dando certo. Ufa! Que alívio. Eu não ia mesmo conseguir assobiar de novo. Vamos pedir ajuda pra Joana. Oh! Olá, meninas. Que cara é essa? Perderam alguma coisa? O Lillipet. E o fôlego? Eu não sei o que aconteceu. A gente chama, chama, mas ele não responde. Que estranho. Será que aconteceu alguma coisa? Será que ele se perdeu? Será que... Vamos ver se a mala tem algo pra nos dizer. É hora. É hora. É hora. Malinha. Abre agora. Ô, Joana. O Lillipet tá aí dentro? A mala guarda objetos e seres mágicos, Lilica. Não cachorros fofos como nosso querido amigo. Ahu! Aqui está, meninas. Mas o que a gente vai fazer com uma escadica desse tamanho? Dá pra achar o Lillipet com isso? Lá no alto tem o fruto dos frutos. É necessário ir até lá. Sobe, 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 sobe o Lala. Sobe, 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 sobe até lá. Ai, uau! Quanta coisa! Esse sumiço tá deixando a gente maluca. Precisamos ir, Lilica. Obrigada, Joana. Boa sorte, querida. Ô, Zepp! Ripilica, Zepp! Precisamos achar o nosso amigo, Zepp! Vamos! Tô com saudade do Lillipet, Lilica. Será que ele tá bravo com a gente? Ou será que ele foi embora? Embora pra onde? Calma, dona. A gente vai descobrir. Lilipet! Responde! Onde tá você? Aparece, Lilipet! É, eu tô ficando cansada. Acho que ele esqueceu da gente. Não, dona. Espera. Talvez o lado certo seja o outro. Não aqui. Vamos procurar em outro lugar. Oi, Guida. Tudo bem? Dona! Lilica! Estamos atrás do Lilipet. Ele sumiu de repente. Ele gosta de amor. Aham. Puxa, não tá dando certo. Eu tô com uma saudade que dói aqui, ó. Ai, não desanima, dona. Nós vamos achar o nosso queridinho. Obrigada, Guida. Mas a gente tem que achar o Lilipet. Vamos pensar, dona. O que o Lilipet gosta de fazer? Onde ele gosta de ir? Ele gosta de cavar perto das árvores. Sim. Subindo os galhos mais baixos. Sim. E às vezes ele tenta pular para os galhos mais altos. Você ouviu, dona? Ouviu? Sim. Que rica. Espera. Mas de onde isso veio? Late de novo, Lilipet. É ele! É ele! É ele! Aqui, Lilipet. Vem! É, pula para aquele galho, depois para aquele e depois... E agora? A gente vai ter que subir? Não dá, essa árvore é muito alta. Se pelo menos a gente tivesse uma... Opa! É verdade! A escada! É, mas como é que a gente vai chegar lá em cima com essa coisa tão pequenininha? Negrau por degrau, no alto chegará. Sopre com vontade e sopre bem fortão. Já sei! É para soprar! É! É isso! Assopra! Pera, Lilipet! Já vamos te pegar! Tem gosto de amora! Não! Não! Não faz isso! A gente pensou que você tinha ido embora. A gente agora mora também, amor. E pode chamar que a gente vem sempre com você. Todo dia a gente se via Era lambida na cara e carinho na barriga Mas um dia você sumiu Todo dia a gente brincava Entre os vales na floresta, dentro de casa Mas um dia você sumiu Procurei em todo lugar Quando te achei o tempo parou E o coração começou a cantar Um trio de dois Precisamos nos preparar para a festa, Lilica O contador do tempo está desafinado E agora? Boa ideia, Lilipet! Vamos falar com a Joana Joana! Joana! O vulcão, contador do tempo, está muito maluco! Você viu? Eu vi sim, querida O que será que está acontecendo? Ele tossiu muito desafinado Ele parece apressado E ainda não está na hora da festa Muito estranho Muito estranho! Vamos pedir ajuda para a mala? É hora! É hora! É hora! Malinha! Abre agora! Deixa eu ver aqui Tcharam! Uau! Um zinho! Poder se divertir Isso é boa peça A gente fica mil Mal, contém a pressa Só com dois Não estressa Lá com três Vai ter festa Canta, relaxa Ajuda nessa Só com dois? Lá com três? Onde? Vocês precisam descobrir Eu também não sei Me espera, Lilica Obrigada, Joana Tchauzinho! Oh, Zepp! Rip e liga, Zepp! Vamos, Zepp! Vamos descobrir o que está acontecendo! Vamos rápido, Zepp! Olha, Lilica! Será que essa é a nota perfeita? Um, dois e... Já! Ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ui Desculpa, pessoal É que a gente estava brincando E tentando descobrir Como afinal o mundo repelica Para a festa, né? Nós vamos cantar, cantar, cantar Na festa, festa, na festa Peraí, vocês são uma dupla? Ah, já sei, uma dupla sertaneja Não, 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 somos três, três, três Eu, ele, ele Tá faltando o seu plácido, né? Não vai dar Lá com três vai ter festa Lembra, Lilica, a Joana cantou É isso, a gente precisa completar o trio e achar o plácido Vai ter festa, pessoal, não se estresse Vamos lá, vamos lá, falta um pra completar Seu plácido O vulcão tava tentando avisar que seu plácido sumiu, né? Seu plácido Acho que sim Ai, dona, cansei Já estamos procurando faz um tempão Eu também tô cansada Pronto, acabou, chega Você ouviu? Como você foi para isso, a pedra pirada? Fui em busca da nota perfeita Rolar, rolando Cai, rolei, cai, aqui fiquei Vamos salvar o senhor Vamos salvar o senhor e a festa Pronto, pode ir É, não vamos conseguir Foi mal, seu plácido Esquece festa, esquece Esquece tudo, esquece Esse som é bom, né, Lilica? É bom pra relaxar É, relaxar como a Joana falou Oum 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 Ica, Ica, oi Oum Oi? Oum Seu plácido Oum, continua Oum 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 Vocês O Tril De Três Tudo afinado Agora podemos curtir a festa Relaxar E brincar, né? Aham Tudo tem seu tempo Tudo tem seu tempo Tudo tem um tempo certo pra acontecer De vez em quando é tão difícil esperar A gente quer que seja logo A gente quer que seja pra já E quanto mais a gente quer Mais demora pra chegar Tudo tem seu tempo Tudo tem seu tempo Tudo tem um tempo certo pra acontecer A festa boa tem horário e local Quem chega antes não encontra ninguém Quem chega depois pode se dar mal Quem chega no horário certo Por que é festa legal Tudo tem seu tempo Tudo tem seu tempo Vem, Dona! Pode pular! Vai! Sua vez agora! Tá, mas dessa vez eu ouvi lá de longe! Ei, seu Guido, tá tudo bem? Nariz! Nossa, que coisa mais maluca! Um Guido voador! Põe maluca nisso, Lilica! Vamos lá falar com a Joana! Esperem um pouco, meninas! Deixa ver se eu entendi! Vocês estão dizendo que o Guido... É isso mesmo, Joana! Voou e depois se espatifou no chão bem na frente da Lilica! Oi! Estamos preocupadas! Deve ter acontecido alguma coisa na vila! Tem razão! Isso não acontece toda hora! Não acontece nunca, pra falar a verdade! Acho que devíamos dar uma olhada na mala! É hora! É hora! É hora! Na linha! Abre agora! Ahá! Um parafuso! Às vezes a gente voa, à toa Nem sempre é fácil, tudo se amontoa Às vezes a gente chora, quando tudo piora E quando tudo melhora A gente adora Vem vambora Valeu, Joana! E torça por nós! É! Tomara que a gente consiga resolver o caso! Ô, Zepe! Repelica, Zepe! Vamos lá, Zepe! Vamos ver por que o Guido voou! Êêêê! Olha! Espera, Lilica! Na verdade, isso não é engraçado Você tá certa, dona Vamos ver o que tá acontecendo Ei, dona! Olha só aquilo! Que estranho, Lilica! É uma nuvem diferente, né? Ah! 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 Atchoo! Você se machucou, Lilica? Ai, não! Tá tudo certo, dona Só que eu não entendi por que aquilo aconteceu Sabe, Lilica, eu acho que os espirros têm alguma coisa a ver com essa... Ah, 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 ah Atchoo! Socorro! Dona, você tá bem? Uau! Agora sim Obrigada por ter feito essa caminha pra eu descer, Lilica Ah, que isso? Escuta, Guido, por que tá todo mundo espirrando e voando desse jeito? Puxa, obrigada. O que será que o Guido Inventor tá fazendo, hein? Vamos lá, vamos descobrir o que ele aprontou. Espera, Lilica. Acho que antes de entrar, a gente devia se proteger. Bem pensado, dona. Mas com o quê? Ah, já sei. Agora nós estamos super protegidas. Calma, calma, devagar. O ventilador quebrou seu Guido. E tá soprando em cima das flores? É isso, Lilica. As flores têm esse negocinho que se esparrama no ar. É o pólen das flores. É isso. E ele tá fazendo cócegas no nariz de todo mundo. E todo mundo tá espirrando. A tomada. Vamos desligar. E agora, Lilica? Como a gente vai parar esse ventilador? Ai, não sei, dona. Ele tá maluco, pirado, piruta, doidão. Parece que tá faltando um... Parafuso. Temos que colocar ele aí. A ching, a ching, a ching, voo! 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 Quando tem algum sentido descontrolado, fique atento. Pode até ser engraçado, mas é perigoso voar com o vento. A ching, a ching, a ching, voo! A ching, a ching, a ching, voo! Quando o nosso corpo fica desequilibrado, tome cuidado. Tente descansar um pouco, escutar o corpo faz um bem danado. Assim, 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 sarou! Assim, 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 sarou! A Brincadeira Perfeita Vem logo! Agora eu tô vendo um rinoceronte. Ele tá pulando! Um rinoceronte pulante! Será que seu rinoceronte não tá com fome? Eu tenho um bolo quentinho aqui. Vem fazer bolo comigo, dona! Não! Agora eu tô vendo uma coala, Lirica. Brincar de ver formas nas nuvens é muito mais legal. Vem! Não! Nada é mais legal do que fazer bolinhos. Vem me ajudar! A coala que eu tô vendo só quer brincar das brincadeiras que ela inventa. Você é que só quer brincar das coisas que inventa. Você pensa que é a dona de todas as brincadeiras. Dona! Vem fazer bolinho comigo, vai! O Lillipat tá certo. Vamos falar com a Joana. Ela pode te contar como a minha brincadeira é mais divertida de todas. Ela só quer brincar de ver formas nas nuvens! Ela não quer nem saber como a brincadeira funciona. E nós já fizemos bolo ontem. Calminha, meninas! Assim vocês me deixam tonta! Vamos pedir ajuda para a mala. É hora, é hora, é hora, é hora! Buscar juntar para a brincadeira perfeita brotar. Brincadeira perfeita? Vocês precisam buscar juntas a brincadeira perfeita. Obrigada, Joana! Oh, Zepp! Repelica, Zepp! Vamos descobrir qual é essa brincadeira perfeita, Zepp! Vem, Dona! Olha que perfeito! A brincadeira perfeita! Você vai amar! Vem! Não, eu não estou com vontade hoje. Você nunca está com vontade de brincar as brincadeiras que eu invento! Ai! Calma, Lilica, é só um graveto. E se a gente usasse todos esses gravetos e folhas que estão no chão para brincar de fazer comidinha? Mas não era de comidinha que você queria brincar? Era! Mas não é mais! Eu perdi a vontade. Na verdade, eu perdi a fome. Desse jeito, nós nunca vamos achar a brincadeira perfeita. A gente pode fingir que essa pera é uma bola. Pega essa, Lilica! Puxa, me desculpem. Eu joguei a bola para você. Você tinha que tentar pegar. Tá vendo? Olha como você é mandona. Mas em uma coisa, você está certa, dona. Nós nunca vamos achar a brincadeira perfeita. Brincar sozinha não tem graça. Não está nem um pouco legal. Está chato brincar sozinha. Vamos inventar alguma coisa? Que coisa? A gente já tentou, mas essa história de brincadeira perfeita não existe. Desculpa. Eu sei que eu fui muito mandona. Eu só estava querendo que a gente se divertisse. A Joana falou alguma coisa sobre juntar, juntar. Vamos juntar todas as coisas do mundo aqui. E quem sabe não acontece alguma coisa. Olha isso, Lilica! Ah! Esse brilho todo é perfeito! É muito lindo! Buscar juntar para a brincadeira perfeita brutar, como a Joana cantou! A brincadeira perfeita, Lilica! Ela existe sim! Bem que as flores podiam fazer uma escada enorme para a gente brincar com as nuvens do céu! E a gente podia até encontrar o rinoceronte! Ou podiam fazer enfeites maravilhosos para os bolos de barro e areia que podemos fazer! É! Isso é um suco, um pó mágico, uma moção. Um pó de maravilha, isso é um suco, um pó mágico, uma moção. Um pó de maravilha, pega um funil, enfia tudo para o outro lado. Pinha, pera, pera, linha, galho e barro. Pega várias cores para deixar bem colorido. Pega o pensamento para criar um novo líquido. Um novo líquido. Isso é um suco, um pó mágico, uma moção. Um pó de maravilha, isso é um suco, um pó mágico, uma moção. Um pó de maravilha, pega um pó mágico, uma moção. O funil enfia tudo ali dentro, lama, grama, terra, um pouco de vento. Pega logo a água e areia para brilhar. Agora é hora da gente brincar com o novo líquido. Isso é um suco, um pó mágico, uma moção. Um pó de maravilha. O Mundo Sem Cor Você não me pega! O que foi isso? É o Vulcão Contador do Tempo. Ele está... Ficando cinza! Ouviu isso? Vamos logo, Joana, porque o Mundo Replica está perdendo a cor e ficando sem graça. Fiquem tranquilas, meninas. Alguma coisa estranha está acontecendo com o Vulcão Contador do Tempo, mas eu tenho certeza que a mala pode ajudar. É hora, é hora, é hora, malinha, abre agora! O que temos aqui? O Mundo está perdendo a cor e ficando assim nada a ver e a gente vai pescar, Joana! É, não foi sentido! Vejam isso, meninas! Uma hora a gente cai, na outra levanta, perde um tempo para o medo e encanta. Pesca o que está preso e agalanta. Oh, Zeb! Repelica, Zeb! Vamos descobrir o que está acontecendo, Zeb! Esse cinza todo está me dando muito medo! Calma, seu Guido! Respira! A gente não está entendendo nada! O que está acontecendo aqui? Por favor, Guidinho! Tenta contar para a gente o que está acontecendo! Desiste, Lulica. Ele só chora. Esse Guido não pode ajudar. Ajudar? Guido Ancião perdido? O vulcão sozinho? Calma, seu vulcão. A gente vai achar o Guido Ancião. Como ele teve coragem de te abandonar e deixar o mundo repelheca ficar desse jeito? Lulica, pra onde você vai? Nós vamos. Vem, dona, pra Floresta das Areucárias. E por que você acha que o Guido Ancião vai estar lá? Não é possível. Alguma coisa aconteceu. O Guido Ancião não some assim do nada. Ele deve ter se perdido, sei lá. Qual é o melhor lugar pra se perder na floresta? Dona? Ah! Você tá ficando cinza! Tá tudo bem? Ai! Será que eu também vou ficar cinza? Temos que correr! Hã? Você tá ouvindo esse barulho? Será que é o Guido Ancião? É o cajado dele! Ah! Ancião perdido! Perdido, né? Eu posso ficar com esse cajado? Ah! 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 E docião! Cadê você? E docião! Ah! E mais essa? Ah! São os ventos do sol! Ah! 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 E mais essa? São os ventos do sol! Ah! Ah! Pendura o medo, encanta! Pesca o que está preso, acalanta! Solta ele! Mas o Guido Ancião vai afundar e o mundo vai acabar! Ah! 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 Me ajuda a prender essa linha, Lilica! Ah! 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 Acho que isso é seu! Me desculpa por achar que você tinha desistido de cuidar do vulcão! Ah! O senhor está pronto? Ah! 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 Vem tempestade, vem ventania, raio e contão! Ai, trovão! Tá em perigo, tem medo dessa escuridão! Pede ajuda, pede ajuda, ajuda, ajuda faz bem! Pra quem ajuda e quem recebe ajuda na próxima vez! Um dia é um amigo, um dia é um vizinho, um dia o velhinho tá mal! Um dia é você que tá em perigo no meio do tempo! Pede ajuda, pede ajuda, ajuda, ajuda faz bem! Faz muito bem pra quem ajuda e quem recebe ajuda na próxima vez! Aceita um chazinho? Alô! Galena! Já estou chegando! Já estou chegando! Uhul! Olá! Tudo bem por aqui? Acho melhor contar! Então, Joana, a gente perdeu uma coisa. Será que dá pra achar uma coisa igual a outra coisa no mundo Ripelica? Uma coisa igual a outra coisa. Vamos consultar a mala? É hora, é hora, é hora. Malinha, abre agora! Uma chave? O que você perdeu, você pode achar No fundo da gaveta, no chafariz As coisas vêm e vão, são fáceis de trocar O mais importante é a gente ser feliz Valeu, Joana, obrigada! E não tome chá por enquanto, tá? Oh, Zepe! Ripelica, Zepe! Vamos lá, Zepe, vamos achar outro bully igual o bully da Joana no mundo Ripelica Ela pode escutar Vamos por aqui, não, não, espera, por aí Foi mal, Lilica, é que eu não tô bem Você não acha que a gente devia ter falado a verdade? Quer saber a verdade? Uhum, acho, mas agora já foi e você tem que se acalmar Tá, mas me diz só uma coisa Como é que uma pessoa fica calma quando tá nervosa? Ué, é fácil Basta a gente... Isso! Achar uma pista! Uau! Demais, Lilica! E ali tem outro, olha Hora da ação! Vamos! Vamos parar um pouco, dona Vamos, eu tô um caco Aquela pista não levou a gente a lugar nenhum Espera... Levou assim? Ah, não Ei! Guidos! Onde vocês acharam essa xícara? Faz um chazinho, dona Quentinho Ai... Quero! É isso! Quero ir até lá! Onde? É isso! A casa do Guido Colecionador, dona Ele tem tudo que todo mundo de todos os mundos precisa Eu acho que ele pode ajudar a gente Oi Guido, tudo bem? Olha, eu e a dona, nós estamos aqui com um problema assim, muito gigante Nós quebramos um bule da Joana e agora precisamos achar um igual Eu tive reservado, mas não falei, agora ela vai ficar muito triste com a gente Uau! Uau! Só um minuto Ai, vai, gavetinha Abre, por favor Ai, por favor Bumulite sésamo Ai Ah, será que isso pode ajudar? Ah Ai, você tava certa A gente devia ter falado a verdade naquela hora pra Joana Tudo bem, amiga, eu também não tive coragem de falar Ah, ao trabalho então? Aham 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 Você também tá achando que isso tá triste demais pra parecer uma brincadeira A gente não conseguia mais brincar por causa do Lilipete. Daí a Joana abriu a mal e achou essa caixa pra gente. E a gente não sabe mais o que fazer com ela. Papelão? Fazer? Brincar? Fogão? Um fogão? Não, seu Guido Inventora, a gente já brincou de comidinha ontem. É, não dá pra ser alguma coisa assim com mais velocidade, tipo um avião? Um avião de papelão, pra gente empinar como pipa. Você consegue fazer pra gente? Eu vou adorar fazer o nosso avião voar com esse vento quentinho. Só que não tem mais vento quentinho. Cuidado, Lilipete, ele vai estragar. Aposto que se eu for mais rápido, ela sobe! Como é que a gente vai brincar assim? Você tem razão, Lilica. Tá faltando alguma coisa. Tá faltando gente pra brincar, isso sim. Podia ter vindo alguém dentro da caixa, né? E se a gente construísse um robô com essa caixa? Esse robô não fala, não anda, não sabe brincar. Eu sou o robô, mas posso fazer tudo o que você quiser, o que você quer que eu fale. Outro! 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 Não, Guidinhos, vem cá! Era só um faz de conta! É, ela tava fingindo ser um robô! Vocês não querem brincar com a gente? Ai, ai, ainda tá faltando alguma coisa que eu não sei o que é. Será que a Joana não se enganou com essa caixa? Mas a Joana nunca se engana. Ela falou que, pra descobrir o que está errado, basta olhar para o lado. Lili Petty, como você chegou até aqui? É, Lili Petty, quem te disse que podia vir? A gente tá tentando brincar sem você. Mais rápido, mais rápido! Esse é o melhor e mais rápido da brincadeira de todos os tempos! Ai, era o Lili Petty que tava faltando, dona! Era ele! Yeah! Uhul! Ah, ah, que falta você faz? A brincadeira é boa, Dina. Ah, ah, que falta você faz? Você hoje de ficar em paz. Leve o papelão, põe na grama e sente em cima. Segura com amor, olha pra frente e sente o clima. Ó, vai começar, escorrega e divertida. Um, dois, três e já. Cura bom, brinca contigo. Ah, 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 que falta você faz? A brincadeira é boa, é demais. Ah, 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 que falta você faz? Com você a gente fica em paz. Puxa o treno, acha que a gente tá voando? Olha as estrelas lá no céu iluminando. Essa brincadeira é a melhor que a gente fez. Quando acabar, quero fazer outra vez. Ah, ah, que falta você faz? Com você a gente fica em paz. Ah, ah, que falta você faz? Com você a gente fica em paz. Ah, 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 que falta você faz? Com você a brincadeira é boa demais. Ah, 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 que falta você faz? Acorda, tartaruga. Dormindo! Acordados! Acordados, dormindo! Acordados, dormindo! Acordados, dormindo! Acordados, a gente tem visita! É a Guida! Ela veio brincar de dormir e acordar com a gente! Pra vocês! Obrigada, Guida! O que esse desenho quer dizer? Guida, Guidinha, espera! Por que você veio entregar esse papel pra gente? Que coisa mais maravilhosa, meninas! Vocês são as convidadas de honra da Festa da Colheita de Flores! Estão encarregadas de alimentar a tartaruga! Ai, que responsabilidade, hein? Iupi! A Festa da Colheita é a festa mais deliciosa de todas! E alimentar a tartaruga deve ser muito, muito, muito legal! Calminha, meninas! Sem tanta pressa, hum? A mala tem alguma coisa pra vocês. Uma caixinha de música, um despertador! Pra tudo tem hora É sempre bom lembrar Nem tudo se controla É melhor se acostumar Oh, Zeppi! Ripilica, Zeppi! Vamos lá alimentar a montanha tartaruga Que a festa já está pra começar, Zeppi! Mais rápido, Zeppi! Eu quero chegar logo na festa! Nossa! Eu nunca tinha sido convidada Pra uma festa tão festosa! Vai ser gigante! Eu disse A festa da colheita é muito demais! Olha! É linda! É lindo! Já essa comida não é nada linda! Ai, não é? Eu não entendo como é que alguém consegue comer isso! Não, entendo pouco sim! Ai, o cheiro é muito, muito, muito bom! Comida tartaruga, festa começar! É melhor a gente dar comida pra dona tartaruga logo Senão a festa não começa! Então a dona tartaruga é uma montanha? A montanha tartaruga! Uma montanha que tem que comer! Come logo essa comidinha deliciosa Pra festa poder começar, tartarugona! Ela tá dormindo, Lirica! Dormindo? É? Eu não sei como é que faz pra acordar uma montanha tartaruga! Coloca a comida na frente do narigão dela! O cheiro pode fazê-la despertar! Ui! Ui! Essa comida faz fóssegas! Vamos logo, tartarugona! Acorda! É hora do jantar! Cuidado! Eu não quero cair! Acorda, dona tartaruga! Será mesmo que isso dá certo, Lirica? Certeza! Ela vai acordar pra espirrar, aí ela come e a festa começa! Esfrega bem no nariz! O despertador que a Joana deu, Lirica! É ele que vai acordar a tartaruga! Isso! Liga ele, dona! Então prepara a comida dela! Se ela acordar, você oferece! Deu certo, dona! Come, tartarugona! A festa da colheita tem que começar logo! Isso! Come, come, dona tartaruga! Ai, que lindo! Essa é a festa festosa mais bonita que eu já vi! Mas sem música ainda não é festa, né? É melhor dormir de novo, tartarugona! Porque essa festa tá muito boa pra acabar assim tão cedo! Acorda! Acorda! Tem comida boa! Acorda! Que o tempo voa! Você já dormiu um montão? Já passou a primavera e o verão? A gente já plantou, a gente já colheu, agora é hora da diversão! Acorda! Tem comida boa! Acorda! Que o tempo voa! Nuvens temperadas com minhocas! Elas são doces e gostosas! Acorda, dorme, não, que esse é o seu prato preferido! Nós já estamos reunidos! Acorda! Tem comida boa! Tem comida boa! Acorda! Que o tempo voa! Acorda! Isso ou aquilo? Vamos tocar mais um dos nossos sucessos, amiga? Sucesso? Você tem certeza? Hum, então vamos! É um, é dois e... O que foi isso? Joana, você ouviu aquilo? Aquilo? Aquilo que é do... Que coisa estranha é essa, Joana? Será que isso vem do mundo repelica, Joana? Só a mala pode nos dizer, meninas, venham! É hora! É hora! É hora! Malinha, abre agora! Que coisa estranha é essa, Joana? O nome disso é antena! Ela ajuda algumas coisas a funcionarem melhor! Direita ou esquerda e agora o que fazer? São tantos os caminhos por qual devo seguir? Ficamos bem confusos, ficamos sem saber Às vezes é difícil ter que decidir Hum, interessante! Muito interessante! Tá bom, tchau! Muito obrigada pela ajuda! Tchauzinho! Ô, Zepe! Ripelica, Zepe! Vamos lá, Zepe! Vamos achar esse... No mundo repelica! Acho que tive uma ideia, Lilica Essa antena é feca de quê mesmo, hein? Metal! E metal a gente encontra onde? No mundo subterrâneo? Linda, maravilhosa! A mais inteligente ideia, Doninha! Ok, vamos lá! Mas não... E se a gente tentasse na floresta antes? Ou nas nuvens? Ou na... Passageira Lilica, última chamada pra viagem! Vocês! Que bom! O que tá acontecendo, seu Guido? O senhor tá bem? Muito medo! Muito medo! Tô pensando aqui, Lilica Isso deve ter algo a ver com o contador do tempo Sim, o vulcão! Claro, dona, claro! Mas e se a gente falasse de novo com a Joana? Por via das dúvidas? Ô, Zepe! Vamos chamar o Zepe! Ô, Zepe! Espera! Vamos tentar primeiro o vulcão, tá bom? Puxa! Um super puxa! Nada, nadinha! O vulcão tá quietinho! A gente nunca vai descobrir de onde vem aquele... Você viu aquele guidinho, Lilica? Vi! Você acha que é ele que tá fazendo barulho? Não, mas o problema deve estar acontecendo na Vila dos Guidos! Vamos pra lá, então! Mas... E se a gente desse uma olhada no lago? Ou no moinho? Não te bate uma dúvida, às vezes? Uhum! Ai, que difícil! Mas a gente tem que escolher um caminho, amiga! Ah! Parece que o problema é com aquele... Aquele! Aham! Com aquilo! E vamos ter que chegar perto dele, né? Aham! Mas pode ir na frente, se quiser! Agora só temos que ver pra que serve esse botão! Eu tô achando que esse negócio é assim... Do bem, pessoal! É! Ele é do bem! Bem, tá tudo bem! Obrigado, Lilanas! Que doido! A gente muito nervosa! Isso aqui só toca música! Mas se tentasse achar um som mais... Hã? Ou uma música que tivesse... Ou, sei lá! Se tentasse uma sentindo... Sabe... Sabe o que eu acho, Lilica? Que você acordou com muitos e-si, e-si, e-si colados na cabeça! Acordei, é? Uhum! A gente precisa escolher uma música e curtir! Essa tá legal, né, povo? Aaaaah! Uuuu! Uuuu! Uhuuu! Uuuu! 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 Se vai brincar, se vai desacorrer ou pular Se tem picolé ou salada de fruta A gente sempre fica mais mais doida Tem que escolher, tem que escolher Tem que escolher, escolher Tem que escolher, tem que escolher O que vai vestir, se é luz ou vestido Cabelo preso, curto ou cumprido Se brinca sozinha ou se chama os amigos Se é de bala ou de esconderijo Esconderijo! Tem que escolher, tem que escolher Tem que escolher, escolher Onde foi parar? Joana, você não lembra mesmo onde deixou o que, Lelê? No lugar de sempre, querida Ai, 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 tudo bem, eu tô viva Como pode ter desaparecido o seu super, mega, ultra, lindo e mágico, o que, Lelê? Pois é, isso é um mistério pra mim E se a gente perguntar pra Mala, talvez ela ajude a gente? Ah, boa ideia, meu bem! É hora, é hora, é hora Malinha, abre agora! Que demais! Ué, é uma corda de ukelelê sem ukelelê? Hum, mas essa corda parece de um instrumento maior que ukelelê E onde a gente vai achar esse instrumento? Ai, não sei Sem meu ukelelê a gente não consegue nenhuma pista Já sei, a gente pode procurar no mundo Hippie Lika Boa! Uh, 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 yeah! Oh, Zepp! Hippie Lika, Zepp! Acelera, Zepp! A gente precisa achar o Quelelê da Joana! Vamos para a Vila dos Guidos, Zepp! Será que alguém daqui viu o Quelelê? Vocês viram o que eu vi? É uma guida linda! Olha ela ali! Ela tá indo pra lá! E ela tá com uma cara de que sabe alguma coisa! Vamos seguir essa guida, então! Aham! Pra onde ela foi? Parece que ela entrou nesse buraco aqui! Quem vai primeiro? Eu? Adoro, eu vou! Lá vamos, não! Joana, tá tudo bem? Esse buraco faz cosquinhas! Respira fundo, Joana! Respira! Vai, você consegue, Joana! Isso foi demais! Uau! Cheguei! Que lugar mais lindo! Aqui é tão lindo mesmo! É onde estão guardadas as preciosidades do mundo ribellica. Olha ali! Olha lá! Seus guidos, vocês viram o ukelele da Joana? Por que será que esse guido tá correndo tanto assim? Vamos atrás dele! Uau! Quanta gente! Tem alguma coisa especial acontecendo aqui. E parece que essa coisa tem cheiro de ukelele. Vamos lá pro meio pra perguntar se alguém viu ukelele? Vamos! Licença! Licencinha, seus guidos! Gente, gente, olha! Olha ali o danado! Agora! Um, dois, três, vai! Uau! Uau! Foi a guida que pegou ukelele sem avisar! Uau! Mas ela tá quase lá! Uau! A gente precisa é salvar o ukelele das mãos dela! Ela toca muito mal! Acho que ela só precisa de uma mãozinha! A gente precisa é pegar o seu ukelele de volta! A gente tem que chegar mais perto! Uhum! Olha, Lilica! Olha! Falta uma corda! Deve ter sido por isso que a guida pegou ukelele da Joana! Esse violão não funciona! Vamos tentar colocar corda! Daí a gente vê se a guida troca um ukelele por um violão! Uhum! Agora tenta! Oh! Isso vai dar certo! Lilica! Lilica! Acho que eu posso ajudar, meninas! Pronto! Sim, sim! Nós somos demais! Obrigada! Obrigada! Quando precisar do ukelele, guida, vou ter o maior prazer em emprestar pra você! É guida, você não precisa pegar escondido! É só pedir! Agora, por que vocês não tocam logo, hein? Um, dois, três... Urra! uh32 Tem um brinquedo, que te interessa Peça... 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 Se é do amigo, se é da amiga Peça... 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 Peça emprestado E brinque um pouco, depois de um tempo você vai querer Brincar com o meu Se um amigo quer seu brinquedo, empresta, 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 empresta Seu favorito até dá medo, empresta, 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 empresta Emprestar é difícil, não é fácil então Tome cuidado com esse brinquedo, senão Não te empresto mais não Nada a temer Você quer ir primeiro? É muito alto, Lilica, eu tenho medo, sabe? Tá bom, então eu vou Lilica, vai devagarinho, com cuidado Tá tranquila, eu sou fera nisso Ai, pelos céus do mundo, Ripelica Isso for uma coisa muito assustadora, Lilica Vou sair na árvore, trate de parar de assustar a gente Desça agora, se tiver coragem Que, é, que, quem é você? Pode falar tudo De onde você veio, o que você faz, o que você gosta de comer Você faz xe na cama? Acho melhor a gente falar com a Joana Ela pode fazer algo pra gente, né? Isso, vamos falar com a Joana Venha com a gente, ser Eu acho que ela veio de um lugar muito assustador Mas como ela foi parar na árvore? Serzinho, como você veio parar aqui? Algo aconteceu, né? Vamos ver se a mala pode nos ajudar É hora, é hora, é hora Malinha, abre agora Um guarda-chuva? Podia ser um guarda-medo, né? Subir, abrir, um novo mundo Descobrir, correr, correr E nada, nada, a temer Saltar, voar, até te salvar Hum, que difícil Mas obrigada, Joana, vamos! Oh, Zepe! Ripelica, Zepe! Vamos descobrir onde este ser mora, Zepe! Vamos para o vulcão contador do tempo, Zepe! Guido, ancião, guido, ancião Está tudo bem? É que, seu Guido, um ser que a gente nunca viu Assim, meio assustador Meio lindinho Caiu na nossa árvore de brincar Oh, como veio parar aqui, Guido? Eu caí Pá! Assim, do nada Eu estou trabalhando na vila lá no outro Pá! Isso não podia acontecer Então, Guido, desculpa interromper aí Mas você pode explicar o que está acontecendo? Venham comigo Olha que demais, Dona! Vem! Mas olha o tamanho desse balanço Ele é gigante Vem, Doninha! O frio que a gente sente na barriga é demais! Muito fortão não, seu Guido Seu Guido, seu Guido Está muito forte Esse ventinho no rosto é bom, né? Mas eu estou não, seu Guido Não, seu Guido Eu estou com medo! Ah! 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 Lilica! Esse lugar é muito lindo! Lilica? Lilica! Lilica, onde você está? Lilica! Lilica! Dona! Uhul! Amiga! Lilica! Vem para esse lado de cá, Lilica! Tá! Estou indo! Lilica, cuidado! Dona! Vou pedir ajuda! Ai, eu vou cair! Você precisa me ajudar, Dona! Eu? Mas o que eu posso fazer? Eu tenho medo! Ai, e agora? Rápido! Rápido! Eu não consigo! Por favor! Por favorzinho, Dona! Tem que ser rápido! Você me ajuda! Hã? Você é muito legal! E não é assustadora! Subir, abrir, um novo descobrir! Correr, correr e nada temer! Saltar, voar, até te salvar! Já vou, Lilica! Você veio me salvar! Minha super heroína! Eu consegui vencer meu medo! E sabe o ser? Então, ela é uma guida da vila lá do alto! Ela me ajudou! E ela é muito legal! Você foi muito corajosa, Dona! E que bom que o ser te ajudou! A gente podia voltar aqui outras vezes, né? Vamos voltar com certeza! Já tive medo de dormir sozinha Ai, que medo! Já tive medo de bicho papão Já tive medo de perder minha amiga Já tive medo de voar de balão Ter coragem é vencer o medo Coragem! Ter coragem é vencer o medo Ter coragem é vencer o medo De vencer Eu tenho medo de dormir na amiga Ai, eu tenho medo! Eu tenho medo de escuridão Eu tenho medo de terras vizinhas Eu tenho medo do monstro gritar Ai! Ter coragem é vencer o medo Ter coragem é vencer o medo Ter coragem é vencer o medo De vencer 1, 2, 3, tudo junto e iluminado O que você quer de presente, Zepp? Vamos lá, lindão É o seu aniversário E precisamos decidir qual será o seu presente E você precisa nos ajudar Já sei! Eu sei! Eu sempre sei! Claro que sei! A gente podia ir até o mundo replica Pra encontrar o seu presente O melhor presente de todos! Mas e eu? Eu não vou? Eu não posso ficar aqui sozinha Lilica, eu posso ir junto? Tá, mas o Zepp vai também, né? Passarinho lindo Ele é meu amigo há um milhão de anos Tudo bem, Lilica, mas eu também sou E nós somos amigas há mais tempo E a gente é muito, muitão amiga Há um trilhão de anos Eu bem que podia ir junto, né? Oi, 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 queridinhos! O que está acontecendo aqui? A gente precisa encontrar um presente pro Zepp, Joana! A gente precisa encontrar um presente pro Zepp juntas! É claro, claro! É aniversário do passarinho mais lindo da face do mundo replica! Vamos ver se a mala pode nos ajudar com alguma dica? Sim! É hora! É hora! É hora! Malinha, abre agora! Ah, aham! Um botão vermelho? O que é pra fazer com isso? Aperte aqui, aperte ali Não adianta ficar desencontrado Junto ou separado Estou ao seu lado Seu amigo é meu amigo Nosso amigo aqui do lado Um, dois, três, tudo junto E iluminado Então vamos! Nós três vamos arrasar muito na missão! Eu posso ir mesmo? Vamos logo, Doninha! Boa sorte, meninos! Nossa, Zeppinho! Você tá muito, muito lindo! Precisamos ir Se demorar, o aniversário dele vai acabar E não vamos ter presente Ai, tá bom Vamos lá, Zepp! Hippelica, Zepp! Vamos achar um lindo presente Para o melhor amigo do mundo! Melhor amigo do mundo? Eu não sou sua melhor amiga do mundo? Já sei! Vamos para a vila lá do alto Boa ideia! Ai, foi muito difícil subir aqui, né, amigo? Mas você foi muito bem, lindo Zepp! Já sei! Vamos perguntar para um guido Sobre onde podemos achar o presente do Zepp! Eu acho que eu tenho uma ideia melhor! A gente pode ir até o farol Acho que lá a gente pode encontrar o presente! Uau! 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 Vamos até aquela outra caixinha! O que será que tem lá, Zepp? Uau! Vamos! Assim a gente chega mais rápido no farol! Gente! Vocês não vão esperar por mim? Pois não? Para onde você quer ir? Oi! Eu quero ir para onde está a minha melhor amiga Seu guido, eu posso fazer uma pergunta? Você acha que a Lilica cansou de ser minha amiga? Afi, Zepp! Tem um trilhãozilhão, bilhão de botões aqui! Ai! Qual a gente escolhe? Oi, gente! Vocês conseguiram achar o presente? Afi, dona! A gente precisa de ajuda! Você pode ajudar a gente? Vocês estão precisando de mim? Claro que sim, ué! O que você acha que a gente pode fazer, hein? Mas... Mas... Vocês me deixaram sozinha lá embaixo Eu pensei que vocês não queriam brincar comigo A gente achou que você queria brincar mais devagar Por isso viemos na frente Sério que vocês acharam isso? Sim Tá bom! Então, deixa eu pensar Ah! É isso! E se a gente colocar aqui o botão que a Joana tirou da mala? É isso! Ai, você é demais! Agora pronto! Ai, a charada dizia... Lembra, Lilica e Zepp? Um, dois, três... Tudo junto e iluminado! É isso! Vem! Precisamos apertar juntos o botão! Uhu! Ué! Um, dois, três! Uau! Que lindeza! É isso! Esse é o seu presente! Esse é o nosso presente! Amamos você, Zepp! E você e o Zepp, dona São meus grandes amigos! Vocês também são os meus! Juntas ou separadas? Sempre estarão ao lado uma da outra! E liga, dona e Zepp! Amigos de verdade, sempre! E liga, dona e Zepp! Amigos de verdade, sempre! Lembra quando a gente se encontrou pela primeira vez? Oi! A gente se abraçou, correu, pulou e tudo ficou bem! Mas quando alguém tá triste, a gente se ajuda pra melhorar! Um carinho gostoso, um abraço, amigo, faz a dor passar! Passou! Lili e cada dona, Zepp! Que linda, dona e Zepp! Amigos de verdade, sempre! Amigos que eu sei! Boa noite, Mundo Replica! Tum, 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 tats, tats, tats! Agora é você, amiga! Tá! Puts, pá! Rica, rica! Agora eu de novo! Tum, 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 pá! Hã? Que demais, dona! Você arrasou no... Não fui eu, não, Lilica! Acho que o som veio de lá! Nós já vamos! Peraí, Lilipete! Um Guido! Shhh! Seu Guido! Seu Guido, tá tudo bem? Ah! Ah! Não se pode dormir em nenhum lugar desse mundo! Ah! Por que será que ele tava dormindo aqui? Acho que é o tipo de coisa pra gente perguntar pra Joana! Aham! Ah! 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 Acho que entendi, meninas! É isso! Um Guido tava dormindo ali atrás de um monte de plantas! Ah! Ah! Por que o Guido veio dormir aqui, longe da vila? Por que ele não falou com a gente? Acho que a gente vai precisar pedir ajuda para a mala, hum? É hora! É hora! É hora! Malinha! Abre agora! A manhã é de paz, meio-dia gritaria, a tarde é um bafafá, a noite calmaria, nunca se esqueça, nunca saia do tom, cada hora quer ouvir o seu som. A gente precisa ir logo, senão a gente dorme aqui! Tá, tá bom! Obrigadinha, Joana! Obrigada, Lilipete! Oh, Zeppi! Ripilita, Zeppi! Vamos, Zeppi! Vamos descobrir o que está atrapalhando o sono do Guido fazendeiro! Ouviu isso, Lilipo? Sim! Vamos rápido, Zeppi! Vamos! Pelos céus do mundo, Ripilita! Algo muito, muito estranho está acontecendo aqui! Você viu isso? Tá todo mundo muito doido! Lilica, olha! Vem, dona! Temos que descobrir de onde vem esse som que não está deixando os Guidos dormirem! Mas, seu Guido, vocês não dormem há uma semana! Você que está fazendo esse barulhão! É isso que está atrapalhando, né? Calma! Segura aí, Guido! Com o sono, todo mundo fica assim, dormindo em qualquer lugar, meio maluco? Lilica, Lilica! O barulho vem lá debaixo do mundo Ripilica! Isso! Vamos lá, então! Vamos! Eu acho que o mundo Ripilica vai cair em cima de nós! Vai não, Liliquilda! Vai dar tudo certo! A gente vai resolver essa barulheira! É, a gente vai descobrir de onde vem esse barulho que atrapalha todo mundo à noite! Ai, olha! É a música do barulho! Precisamos falar com ela! Uhum! Então, Guida! Você pode parar de fazer esse barulho! Ninguém está conseguindo dormir, Guida! Não posso parar! Para o mundo Ripilica conseguir dormir, eu preciso libertar a pedra do sono que foi soterrada! Mas, pera! Até onde você precisa cavar? É, acho que a gente já entendeu, Guidinha! Tá bom! É muita coisa pra cavar, né? Entendi! Pera! Eu já sei! Nós vamos ajudar! Vamos? Claro que vamos! Assim, todo mundo do mundo Ripilica vai poder dormir em paz! Claro! Claro! Vamos! Prontas? Prontas! Gente, gente! Olha! Isso! Vamos bater mais um pouquinho! Temos que chegar do outro lado! Uau! 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 Muito lindo! Uau! 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 A pedra do sono do mundo Ripilica! Ripilica tá brilhando! E não tem nenhuma batida pra atrapalhar o sono! Ai, ai, ai! Chegou a hora de dormir E já tem alguém roncando aqui Chegou a hora de ninar Pego meu cobertor pra relaxar Fecho o olho Fecho outro olho E sonho, 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 sonho Depois de um dia tão longo É tão longo Descansar Chegou a hora de dormir Já é noite e eu não vou mais sair Chegou a hora de ninar Eu não paro de você já Fecho um olho Fecho outro olho E sonho, 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 sonho Depois de um dia tão longo É tão bom Descansar A Lilica sumiu Já é de manhã? Você viu a Lilica? Então vamos procurar a coala Eu acho que eu cresci um pouco Enquanto eu dormi a Lilipet E eu queria tanto contar isso pra Lilica Mas onde ela tá? Boa ideia! Vamos falar com a Joana Olha essa daqui Somos lindas desde sempre, né? A Lilica sempre foi muito linda Será que a Lilica viu que eu cresci E foi embora por isso? Não acho que foi isso, meu bem Ela disse que ia dar um passeio Enquanto você dormia Você ronca que nem eu, Doninha? Joana Oi, querida Será que a mala pode me ajudar A achar a Lilica de algum jeito? Eu acho que sim Ótima ideia Vamos lá É hora É hora É hora Malinha Abre agora Deixa eu ver Uau! Isso é muito lindo Mas, peraí O que eu vou fazer com isso? É uma corneta Mas eu nem sei tocar uma corneta Como isso vai ajudar a achar a Lilica? Toque aqui Toque lá Toque acolá O que cresce Não esquece Nem desaparece O que muda Vive em outras formas Se transforma Toque aqui Toque lá Vamos brincar Joana Joana, obrigada pela dica Mas é que eu nunca fui sozinha Pra uma aventura Acho que eu não vou conseguir É claro que você vai conseguir É... Tá bom Ô, Zepe Você pode me ajudar a achar a Lilica? E você pode repelicar? Ai, que bom Então, repelica, Zepe! Onde será que a Lilica tá, hein, Zepe? Você quer dizer que ela tá na vila lá do alto? Ah, então vamos lá Oi, Guida Você viu a Lilica por aqui? Aham Olha ela lá É ela É a Lilica Como é que eu faço pra chegar lá? Você vai precisar de algumas coisas É... Será que vai caber em mim? É que eu cresci Uhum Uhuhu Preparada? Uhum Um, dois, três e... Tchá! Agora, perna mais alto, Guidinha! Hum... Hum... A Lilica vai adorar esses presentes Ah! Ah! A Lilica também ia adorar isso Brincar de crescer até lá no alto Vamos chamar a Lilica pra brincar? Uhum A dona tá crescendo Então, o que é mais brincar comigo? Hum Lilica! 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 Vem brincar! Ah! Ela me chamou? Dona! Dona! Você tá me chamando pra brincar? Vem! A gente tá te esperando! Me disseram que você cresceu Ainda quer brincar comigo? Ela tá achando que eu não quero mais brincar com ela? Mas ela é minha melhor amiga Como eu não vou querer mais brincar com ela? Acho que você tem que falar isso pra ela O que cresce não esquece Nem desaparece O que muda vive de outras formas Se transforma Toque aqui, toque lá Todos juntos vamos brincar Já sei! Já sei! É um! É dois! É um, dois, três e... Vem Lilica! Vem brincar com a gente! Vem! Ai! Essa música maluca É boa demais! Eu tava com muita saudade, amiga Eu achei que você não tava querendo mais brincar comigo Dizem que é isso que acontece quando as pessoas crescem Eu quero sempre brincar com você Você promete que não vai deixar de brincar comigo enquanto você cresce? Eu prometo Já vivi tanta aventura junto com você Já subi no pé de amora, já rodei bambolê Quando eu era bem pequena, já gostava de cantar Agora nessa minha idade tem uma banda de arrasar Crescer pra brincar, brincar pra crescer E juntas a gente vai viver Já vivi tanta aventura junto com você Eu no baile se floresta até amanhecer Gosto de dar pirueta e dançar no ar Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de brincar Crescer pra brincar, brincar pra crescer E juntas a gente vai viver Como a gente vai cuidar dele? Você, não me pega! É o Zepp! O que será que aconteceu? Zepp, o que você tá fazendo aqui? Um bebê? Mas o que vamos fazer com esse guido bebê? Você quer que a gente cuide dele? Ai, e agora? Por todos os guidos do mundo replica Como faz pra ele parar de chorar? Acho que é assim que eu sei, ó Vamos pedir ajuda pra Joana Ai, sim, vamos O que daí foi isso, Joana? Desde que ele apareceu Ai, parece que ele tem uma sirene na boca, né? Oh, ele deve estar com saudade da mãezinha dele Estão vendo a roupinha dele? Ele é um guidinho da vila lá do alto Como será que ele veio parar aqui? Como a gente vai cuidar dele? E se ele fizer xixi? E cocô? E se a gente pedir ajuda para a mala? Isso! É hora É hora É hora É hora Malinha Abre agora Joana! Você tá muito engraçada, Joana Você bem que podia tirar de dentro da mala a família dele, né? É, Joana O que a gente vai fazer com essa máscara? Tudo pode acontecer sem perceber Muita atenção vai ter que ter Quem é o maior protege o menor sem esquecer Quase no final uma surpresa há de acontecer Ai, Joana, essa dica tá difícil Eu acho que eu entendi, Joana Vão precisar cuidar do guidinho até a gente encontrar a família dele Uhum Vamos, Lilica É, obrigada, Joana Ai, que todos os guidos do mundo Ripilica nos ajudem Oh, Zepe Ripilica, Zepe Zepe, amigo Vamos levar o bebê de volta pra família dele Vamos levar esse ser pequeno para casa Para vir ao lado alto, Zepe Foco na missão, dona Nenê, você tem que parar quieto Ai, Lilica Até que esse bebê é engraçado Bebê? Que bebê? Cadê o bebê, dona? Ai, meu guidancel Onde tá o bebê? Ai, caramba Cadê ele? Vamos, Zepe Mergulha aí pra gente salvar esse bebê É muito doido Rápido, Zepe Rápido Cheguei Ah, viúva Ai, caramba, seu bebê Se liga Vê se não vai querer se jogar de novo Em nenhum céu que vi pela frente Ai, vem cá, seu doido Seus guidos Vocês viram a família desse guido aqui? E vocês? Vocês conhecem a mãe dele? Não Ai, vamos parar um pouquinho e descansar? Aham Que trabalhão é cuidar de gente pequena, né? Ai, aham Shhh Vamos ver se ele dorme E deixa a gente um pouquinho em paz Ah, aham Ah, aham Opa Shhh Caramba Ah, viu? O que será que esse bebê comeu, hein? A gente aguenta Nada é pior do que ele acordar e começar a chorar de novo Nós somos fortes Como pode ser tão pequeno e soltar um bumbum tão gigantesco? Vou pegar esse bebê e achar a mãe dele logo? Aham Até que você é legal, bebê Meu filho Hã? Meu filho Meu filho É a sua mãezinha? Ah, acho que é Meu filho A gente precisa salvar a mãe dele rápido, Lilica Sim, vamos Mas como? Já sei Vamos ao elástico que a Joana deu Ah 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 Esse bebê é demais E nós três somos uma super equipe Muito obrigada por terem cuidado do meu filhinho Não, encude, encude, encude Até que você não é tão chato assim Você é meio bonitinho e muito esperto É Tchau, bebezinho Tchau, bebê Opa Bebezinho Bebezão Não gosta de ficar sozinho Adora dormir no colinho Ele quer proteção Quando ele tá com fome Quando ele tá com fome Um nha, um nha, um nha Reclama e faz um som esquisito Ah Rengue pro mais pedido E ele acha bom Hum 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 Legenda Adriana Zanotto